Salve Família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição especial da TV Coxa Nautas, discutindo as eleições do clube para o próximo dia 9 de dezembro. Já ouvimos os dois primeiros candidatos, Samir Namuri e Pedro de Castro, agora a vez de João Carlos Viali, da chapa Sangue Verde. Doutor João Carlos Viali, muito obrigado primeiro por ter vindo, atendido o nosso pedido. Para a gente começar essa nossa conversa, muita gente já lhe conhece, o senhor tem 50 anos de história no futebol paranaense, mas tem uma geração nova aí que não lhe conhece. Eu queria que o senhor se apresentasse e dissesse quem é Viali, doutor Viali. Vamos começar falando do nome da chapa, depois eu me apresento. Porque esse nome da chapa Sangue Verde, se eu não me falho a memória, saiu dos Coxa Nauta. Quando eu comecei lá atrás, muitos anos atrás, Eu não sabia disso. Alguém parece que falou, eu sei que eu não me lembro, graças a Deus temos agora no Curitiba Alguém que tem Sangue Verde. Falando da tradição. A tradição. Exatamente. O site passou, muitas pessoas passaram pelo site, é bem capaz que tenha saído em termos. Quando começaram agora a discutir, não é já Curitiba isso, Curitiba presente, Curitiba futuro, Curitiba passado, Eu me lembrei de Sangue Verde, coloquei 5 itens à disposição, todos foram unânimos e a gente chamava Sangue Verde. Aliás, adversários no último jogo disseram, preciso escolher um nome forte para a chapa de vocês, que pegou bem. Mas vamos, quem é João Carlos de Alho? Um médico, ortopedista, casado, pai de 5 filhas, 4 netos, que tem uma história no futebol e tem uma história do ponto de vista administrativo. Me formei em 64, quando eu fui acadêmico de medicina, eu já comecei a trabalhar no Curitiba. E após a minha formatura, eu fui ao norte do Paraná, onde comecei a trabalhar na cidade de Nova Londrina. E nesse período que estava lá, o Evangelina era presidente do Curitiba, quem fazia o atendimento médico do Curitiba no norte do Paraná, independente da distância, era a minha pessoa. Conheci nesse período, num jogo em Cianorte, apitado, me lembro, pelo Wander Moreira, Curitiba venceu de 6 a 0, um colega médico que, através de um amigo comum, me fez um convite para ir para trabalhar em Cianorte. Comprei lá uma parte do hospital, trabalhei até 77, e quando fui convidado para voltar para Curitiba, para a Universidade Católica do Paraná, assumindo um plantão no Hospital Cajuru. Essa é a parte administrativa. Do ponto de vista do futebol, comecei, como já falei, em 64. Em 66, quando o Evangelino assumiu Curitiba, eu já estava presente na posse dele. Em 85, campeão brasileiro, mostrando para vocês a eficiência do departamento médico, porque, embora não pareça, uma equipe de futebol é muito dependente de um departamento médico eficiente. Sem dúvida. É diferente você tratar, você ter uma entórcia de tornozelo e ser tratado por mim, como um paciente comum, do tratamento de um atleta, que você tem que ser extremamente mais agressivo. Então, foi campeão, foi vice-campeão, foi campeão brasileiro. Depois, fui convidado pelo Bayern, não tinha ninguém para tocar o futebol. Houve um congresso em Brasília e disse o Bayern, se você não achar ninguém, quando eu voltar, eu toco o futebol para você. Toquei o futebol, fui o responsável pela montagem daquela grande equipe, que tinha o famoso quadrado médico, Osvaldo, Serginho, Tostão. Certo? Fomos nós que estávamos lá, montando aquilo que é uma recordação muito grande. O melhor time que eu vi na história do Curitiba. É, está aí. Então, vocês estão vendo quem é o Viale. E fui campeão paranaense várias vezes. E depois, em 2007, eu fui convidado pelo Giovanni, se podia ajudá-lo. O Curitiba estava numa segunda divisão. Tinha, naquela época, um grupo de atletas. Eu mudei toda a equipe, montamos uma equipe que veio a ser campeão, campeão brasileiro em 2007. Foi aí, numa empolgação, numa vitória, que o Giovanni disse, meu candidato a presidente é o Viale. Não me convidou, não conversou comigo. E o Viale, naquela época, não trabalhou na eleição. Eu não pedi voto para ninguém. E perdemos a eleição por um voto. Para vocês terem conhecimento, um tio da minha esposa e um amigo dele, que estava em cadeira de rodas, solicitaram através da minha esposa que eu mandasse uma Kombi apanhá-los de cabelo de guerra, que eles queriam vir votar em mim. E eu não fiz isso. Perdeu a eleição. A eleição tem algumas coisas interessantes na história. Eram três grupos. O grupo do Moro, o grupo nosso, Giovanni, e o grupo que ganhou a eleição, do Sirido. Eram, minha filha participou da eleição e conheceu um rapaz que era filha do Almir Zank, que era do outro grupo. E começaram a namorar. Então, meus amigos diziam assim, você não pode deixar a tua filha namorar o inimigo, alguém do adversário. Não tem nada a ver. Casaram hoje. Ganhei um belo gelo, entendeu? E aí a vida continuou, certo? Me afastei do clube. Em 2009, o clube estava naquela fase que caiu, o clube estava numa situação muito difícil. Eu fui convidado na Associação Médica, pelo Macedo, que está hoje no clube, pelo Marcos Auer, pelo Tico Vontora. Cheguei lá, sentei numa mesa, eles olharam para mim e fizeram a segunda pergunta. Vocês podem nos ajudar? O que vocês precisam? Precisamos de alguém para tocar o futebol. Nunca, historicamente, eu recusei a atender um pedido de quem quer que fosse, independente de ser partidário ou não daquela pessoa, mas era primordial para mim ajudar o Curitiba. Dispô, não. O Curitiba tinha 16 pontos. Foi a sua primeira experiência no departamento de futebol, num departamento de futebol? Que até então foi médico do clube, né? Foi médico. Tocando o futebol? Não. Ali na época, lá atrás, com o Baial, eu já tinha sido vice-presidente de futebol, certo? Em 2009, eu vim como uma pessoa que estava com o médico, fui remunerado, não vim de graça. Tinha um cargo mesmo. Tinha um cargo administrativo. E fomos campeões brasileiros. Veio a eleição, perdi a eleição. Então, 20 dias depois da eleição, teve uma festa de bodas, do Eli Tomás da Quinto, diretor da CBN, pai do Paulão, e que o Joel Maluceli chegou para a minha esposa e disse parabéns. Ela disse parabéns por quê, Joel? Por teu marido não ter vencido a eleição no Curitiba. Ele não sabe de que gelada que ele se livrou. O Vialle de hoje tem consciência do que é o Curitiba. De que gelada que é. Tem consciência das dificuldades que eu não tenho. Não tenho medo de desafio. Tenho certeza absoluta que através de três anos de trabalho, a nossa meta não é dizer para o torcedor, o Curitiba vai ser campeão paranaense, o Curitiba vai ser campeão brasileiro, o Curitiba vai ser campeão da Copa Brasil, Sul-Americana ou do mundo. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu sempre digo, quais são as cinco grandes metas minhas no Curitiba? Primeira delas, futebol, segunda delas, futebol, terceira, futebol, quarta, futebol e quinta, futebol. Curitiba, futebol, clube. É um clube de futebol. Não é clube de dança, de vôlei, de basquete. É um clube de futebol. Um dos candidatos, nessa semana, disse, sem usar meu nome, tem um candidato aí que só fala no futebol. Ele tem que pensar que o clube não é só futebol. O clube tem a parte financeira, administrativa, patrimonial. Gente, parte administrativa, financeira, patrimonial, não é plano, não é projeto de clube. Isso é obrigação de quem que assuma se preocupar com a parte administrativa. Isso até faz parte da gestão. Faz parte da gestão de qualquer dirigente de uma empresa. Isso é primário, infantil até dizer. O Curitiba é um clube de futebol. Eu sei que um outro grupo, até, isso foi dito numa reunião que eu estava presente, que ele até aceita, é difícil que até aceita, a possibilidade do clube cair por uma divisão inferior desde que seja priorizado o pagamento da dívida. Evidente que você tem que priorizar a dívida do Curitiba, não sei o que não. Mas, se só vai trazer renda para o clube, como nós fizemos em 2007. Em 2007, nós, primeiro, 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 o clube tinha uma média de 30 a 35 mil pessoas. Certo? O que o Giovanni falou para mim, só tem dinheiro até maio, virou dinheiro até o final do ano. Nós somos campeões brasileiros. O Mutama teve aquela época que teve 35, 36 mil pessoas. Foi pelo René Simões. É, exatamente. Foi do Causa Autopo, lá o livro dele. Criou uma simbiose. Então, isso é a minha intenção. Eu sou o único. Eu estou me alongando um pouquinho, mas... Não, não, não. Se eu tenho tempo, não se preocupe. Eu sou o único dos três candidatos que vai se dedicar integralmente ao Curitiba. Se vocês precisarem falar comigo, vocês não precisam ligar, perguntar. O Vialli está aí ou o Vialli vai estar lá. Se o Vialli não estiver lá, o Vialli vai estar no campo de treinamento do profissional ou no campo de treinamento do amador. Quando eu falo a prioridade 5, futebol, entenda-se futebol de base. É a única maneira que eu veja, curto, médio e longo prazo, de você investir na base, trazer atletas e começar a fazer vendas como se vê no futebol brasileiro e, com isso, gradativamente, equacionando a dívida. Com todos esses problemas que a gente sabe que o Curitiba tem no futebol e no administrativo, enfim, uma coisa é consequência da outra. Qual será a sua primeira atitude no primeiro dia de administração do clube? Qual é o problema que mais lhe incomoda? Qual é a sua primeira iniciativa, a primeira atitude? Você chegando no clube como presidente, você tem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Mas o que mais lhe incomoda? O que mais incomoda, realmente, é o curto prazo que você tem, de 14 até, de você tomar conhecimento de contratos que estão vencendo, atletas que devem permanecer, atletas que devem sair, quem é quem, quem tem o passe, quem não tem, quem é empresário que tem, né? Sabe, isso você precisa... O senhor esteve recentemente com o presidente. O senhor teve acesso a essas informações? Sim, sim, totais. Desse plantel, desse time que está aí, quem o senhor manteria e quem o senhor dispensaria? Se você me fizer essa pergunta depois... Já fiz. Repetir essa pergunta depois do eleito presidente, eu vou te responder com tranquilidade. Agora não, mesmo eu tenho conhecimento. E respeito aos atletas, entendeu? Eu não posso dizer aqui, o Joãozinho eu fico, o Robertinho eu vou embora, entendeu? Isso seria uma falta, o clube está passando um momento difícil, está lutando pela classificação. Aquele helicóptero que vocês viram girar, foi ideia minha. Eu que paguei aquele helicóptero para incentivar o Curitiba. No jogo contra o Flamengo. Na realidade, naquela meia hora de voo em cima, que ele estava coxa, gol, coisa, ele ia fazer a propaganda da nossa chapa nos últimos 10 minutos. Mas, por uma questão, depois daquela festa que teve, nós passamos um... Falamos com o piloto, o rádio, pedindo que ele se limitasse a fazer a propaganda para ajudar somente o clube e deixasse a propaganda, deixar a chapa de lado para não envolver o clube, entendeu? Mas a ideia era essa. O senhor não quer citar nomes, a gente até... Não, eu cito nomes se é preciso. Não, 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 mas... Não, se o senhor quiser, é ótimo para a gente. Mas o senhor já fez alguma avaliação do elenco atual? Quem o senhor gostaria que ficasse? Quem o senhor dispensaria? E quais os critérios para avaliar isso? O treinador ficaria ou ele ia embora? Eu conheço a vida do Curitiba, nos seus mínimos detalhes, administrativa, financeira e futebol, a fundo. Tudo. Então, comigo, relatórios, sei o que ganha cada pessoa, o número de funcionários que o clube tem, quem trabalha, quem deve. É outra pergunta também difícil de responder. O clube hoje tem um treinador que está trabalhando, que eu não conheço, sei que é uma boa pessoa, mas tudo isso eu não tenho dificuldade em não me sentar e conversar e depois no momento certo e no momento correto, entendeu? Se vai ficar o treinador, se vai mudar, vai depender de tudo de uma conversa, de negociação, de salário. Depois, só depois do dia 9. O senhor acha que essa eleição provavelmente vai atrapalhar o planejamento do ano que vem, então? Eu acho que a eleição sempre ela deveria, é difícil dizer, é ser um pouquinho mais antecipada, por exemplo, tipo assim, um mês antes, para que você pudesse realmente sentar. O que acontece hoje com a diretoria? Está saindo, eles não vão fazer negociação. Não vão renovar nada, não vão fazer nada. Entendeu? Então você vai entrar, vai pegar um grupo de atletas em férias, porque termina o Brasil, começa o campeonato, se não me engano, é 25 de janeiro, que começa o Paranaense, e vai ter que começar a ver quem é quem. Eu tenho tudo na cabeça, não se preocupe, porque o departamento de futebol está montado, o coordenador está montado, a superintendência está montada, eu não vou sentar no Curitiba como assim, alguém que caiu de paraquedas na Curitiba. Eu sei da situação, sei o que vai ser feito, sei com tranquilidade absoluta. Aliás, aliás, tem quatro minutos aqui para completar os 18, eu quero dizer para vocês, houve algumas contratações no Curitiba, até de um funcionário que ganhava um exército, que foi trazida com uma finalidade que infelizmente não deu certo. O Belete. O Belete, que não deu certo. Não há necessidade de você trazer para o Curitiba uma pessoa para fazer contato com empresários a nível nacional, sul-americano, mundial. Você eleita o presidente do Curitiba, nas próximas 48 horas, no mínimo de 6 a 10 empresários vão entrar e contar comigo. Eu dizia isso, eu estou perguntando. Sexta-feira, quinta-feira, três empresários já entraram e contar comigo. Entendeu? Sem ser candidato a presidente. Vieram conversar comigo. Só já especulando. E eu tenho uma boa notícia. Espero que os outros candidatos não usem essa minha boa notícia para falar a mesma coisa. Eu vou dar eleito, eu vou dar de presente de Natal à torcida Curitibana, um meia, dez, a nível de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo e que está disputando a classificação, disputou a classificação agora para a Copa do Mundo. Jogador não nacional, jogador internacional, nada de exagero que quer vir jogar no Brasil. Não é o Romaldinho Gaúcho. Não, o Romaldinho Gaúcho. Não, é porque a gente está meio escandado. Essa seleção se classificou para a Copa, não? A seleção que ele participa se classificou para a Copa do Mundo? Vai disputar a Copa. Ele vai disputar a Copa do Mundo. É o jogador que vai disputar a Copa do Mundo. Esse é o meu presente e esses empresários que são meus amigos guardaram esse jogador para mim de presente de Natal. Agora, o senhor sabe muito melhor que eu, tem 50 anos de história no futebol, que não é só um jogador que vai resolver o nosso problema. Pode ser o Pelé nos seus melhores tempos que... Isso eu estou falando. Como é que o senhor vai montar o elenco em torno desse jogador? O elenco está montado, está na minha cabeça. Evidente que isso vai depender de negociações. Se eu vou conseguir trazer esses atletas que hoje estão disputando a primeira divisão do futebol brasileiro, e eu estou vendo muito clubes que às vezes caem e não têm... Você vê a dificuldade? É o seguinte, como nós estávamos lá em 2007, nós tentamos trazer um lateral direito do Botafogo, que era o Rui, o Cabeção. Rui, o Cabeção jogou campeão pelo presidente. Márcio Bittencourt era o empresário dele, ele veio aqui, sentou, queria... Estava fora dos padrões do clube, mas conversei com o Giovanni, o clube resolveu bancar. Era 50 mil o salário na época. Foram embora, disse que nos daram a resposta no dia seguinte. No dia seguinte, o Márcio Bittencourt nos me ligou, agradecendo a maneira que eles foram tratados, que o Cabeção tinha ficado muito contente, mas que ia dar preferência para o Figueirense, ele foi para o Figueirense, porque o Figueirense era um clube de primeira divisão e ele achava que, quando lá no Figueirense, ele ia ter a parecida mais na mente. Então, você vê a dificuldade. O jogador que custa hoje para o clube 80, ele pode vir na segunda divisão, mas ele quer 120, 160. Entendeu? Então, é muito difícil. O campeonato de primeira divisão é um... A série A é um. O campeonato de segunda divisão, série B, é outro. Eu tenho experiência tanto na A como na B. Entendeu? Ok, doutor Viagra, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Falta um minuto ainda. Não, mas... Isso aqui é mentiroso. Tudo bem. O senhor vai ter mais três blocos ainda para falar. Fica à vontade. A gente já volta, um instante só. Você, que é torcedor Coxa Branca, empresário, eu queria te convidar a vincular a tua marca aos canais do Coxa Nautas nas redes sociais. Nós temos mais de 120 mil seguidores e, com certeza, podemos fazer uma parceria de sucesso com você. Conto com a sua participação. A TV Coxa Nautas está de volta com o seu programa especial discutindo as eleições do Curitiba em 9 de dezembro. O convidado de hoje é João Carlos Viali, da chapa Sangue Verde. Doutor Viali, está lá no seu Facebook, nas redes sociais, uma frase que marca a sua provável administração ou possível administração, futura administração do Curitiba. Futebol forte e campeão, marketing e comunicações inteligentes, ampliação do quadro social e fortalecimento das divisões de base. São seus compromissos principais esses? Sim. E isso não está muito vago? Dá para a gente se aprofundar um pouco mais nisso? Não, não está vago. Primeiro, é fundamental o investimento, inclusive a criação de uma escolinha de futebol na base do Curitiba. O que eu pretendo fazer a nível de futebol de base profissional? Fortalecimento do futebol do Paraná. Eu sou frontalmente contra a Primeira Liga. Posso até disputar uma questão, mas a Primeira Liga. Tem um jogo 8 de março, outro jogo é 9 de junho, aí 10 de julho tem outro jogo, outro jogo 9 de setembro. Você nem sabe o que está fazendo. Então, não vejo nada. Eu acho que o futebol do Paraná tem que ser fortalecido. Os clubes do interior. Por quê? Nós vamos fazer contatos e convênios com Toledo, com Cascavel, com Operário, com Foz do Iguaçu, criando núcleos, desde que haja interesse, desde que eles queiram. Núcleos com Curitiba. E que depois você vai fazer uma peneirada e vai trazer atletas, e que vai ver aquela formação do atleta, e que ele vai receber... Fechar parcerias com o interior. Parcerias, tá. Por que eu falo isso? Vejo um exemplo. Henrique Dourado. Jogava onde? Cianórdia. Ninguém no futebol do Paraná, Curitiba, Atlético, Paraná, viu esse jogador lá, que hoje é artilheiro, deixou de ser nessa rodada dos gols do jogo, mas era artilheiro. Ele chegou a jogar no Paraná Clube, se não me engano, nesse jogador. É, mas aqui jogou o Paraná, sabe? Ninguém investiu no jogador, ninguém viu o jogador. Quer dizer, cadê o pessoal que está acompanhando o futebol? Então, isso é o mesmo. Investimento e garimpar atletas das divisões inferiores do futebol paulista, Rio Grande do Sul, eventualmente Santa Catarina e Minas Gerais. E alguma coisa que nós temos já um convênio com o Nordeste do país. Quer dizer, procurar trazer esses atletas, fortalecer, procurar com cuidado, para não... procurar errar o menos possível, tá? Se você trouxer 10 atletas, 10 atletas, e tiver um sucesso de 50, 60%, está ótimo, você tem que soltar para alguém. Porque ninguém espera trazer 10 atletas e que os 10 vão vingar. Entendeu? Então, essa é a nossa ideia, certo? Em 2007, eu tinha começado a fazer isso, se eu já tinha um convênio com a cidade de Sinop. Ele já estava interessado, nós íamos fazer uma festa, para a assinatura desse convênio, lá na cidade de Sinop, em que nós íamos montar primeiro o núcleo lá, e essas pessoas que iriam depois fazer a peneirada, nós traríamos um, dois ou três atletas, dando para eles educação, atendimento médico, odontológico, né? Ou seja, a partir do momento que eles vingassem, na venda, o clube formador teria uma parceira. Existe uma coisa hoje, vocês sabem, o futebol italiano acabou com as divisões inferiores, a primeira divisão. O Guardiola deu outro dia uma declaração, dizendo que o jogador que não fala inglês não joga no time dele. Vocês viram isso? Sim, tanto que ele está fazendo os caras estudarem inglês para isso. O Internacional, e nós vamos fazer isso aqui, eles têm uma parceria com o escritório, já me trouxeram isso, achei isso muito interessante, em que os jogadores da base, que começam a se sobressair, eles fazem a dupla cidadania. Isso é coisa fácil de fazer. Então, quando chega o empresário europeu, italiano, para comprar o jogador, ele não precisa levar o jogador para ficar 40, 50 dias lá, naquele período de adaptação, porque eles já têm, entendeu? Leva, faz o Internacional. Então, isso aí é fácil. Isso é fácil também. Doutor, a palavra fácil, o senhor já usou umas 4, 5 vezes. A gente sabe que... Eu não vejo, eu não vejo, eu vejo bem. E os subterrâneos do futebol, o senhor conhece muito bem. Eu não vejo bem, eu tenho certeza absoluta, eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia falar, se eu fazer autoelogia, eu dizer, puxa vida, que cara... Eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção, certo? que em 3 anos de Curitiba, nós vamos fazer do Curitiba top 10 no futebol brasileiro. Essa é a minha meta. Nós vamos fazer o Curitiba. Não é uma promessa de político brasileiro. Não, não, nós vamos fazer o Curitiba top 10. Eu já fiz isso, eu já mostrei. Mas é tão fácil assim, não é? Não é fácil, é um desafio. Por isso que eu digo, você tem que ser do ramo. Deixa eu lhe falar, fazer uma pergunta. Não, espera um pouquinho. Tá bom. Dois minutos. Eu sou médico, né? 50 anos, fiz agora em dezembro, dia 18, em dezembro, fazendo 50 formatos. Se você botar o Vialli para tocar isso aqui agora, vai estourar tudo. O Vialli não sabe. Então não é doutor, médico, eu tenho mestrado, doutorado. Você tem que ser do ramo. Se você não for do ramo, e não estiver habituado a fazer aquilo, futebol, eu gosto disso. Eu vou fazer com prazer. Sim, claro, com todo o respeito. E você fazendo com prazer, e a pessoa vendo que você é uma pessoa do ramo, você começa trabalhando, 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 você começa a ter os bons resultados. Pode levar azar? Pode. Você pôs como exemplo o Internacional de Porto Alegre. O grupo que derrubou o Internacional de Porto Alegre agora para a segunda divisão, ano passado, foi o mesmo grupo que lá atrás foi campeão do mundo. Será que eles aprenderam a fazer futebol? Então você tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Também. Faz parte do futebol. A gente até comenta quase todo o programa aqui sobre sorte e azar. Pergunta. Senhor, desculpe. Você quer continuar? Não, não. Agora eu posso voltar. Nessa questão de... Pode falar, Sérgio. Não, não. Por favor. O senhor fala em fortalecer o futebol do interior. Antigamente nós tínhamos times muito fortes que revelavam muitos atletas, como o União Bandeirantes e o Matsubara. Só que isso há muito tempo não é visto no futebol painelense. Eu vejo o exemplo do Curitiba, que trouxe de Jandaia, Coutinho, Cozelec, Toninho, Servilho. Será que a... Tinha uma batiaça. São jogadores que vieram do norte. Será que a entrada dos empresários no futebol não ajudou a ocasionar o fim desses clubes também? Não, eu acho o seguinte. Ou você tem dinheiro para abrir mão do empresário, ou o empresário, com todo respeito meus amigos empresários, que são muitos, é o mal necessário. Certo? Agora... Mas quando o cara é bem intencionado, né? Agora, você não deixou a complementar. Tem um empresário que vai sentar na minha mesa e vai dizer, eu tenho aqui o atleta lateral, é o melhor do mundo. Como sempre, né? Vai me mostrar que ele bateu 100 pênaltis, 100 gols fez, e os 300 que ele perdeu não vêm no DVD. Então, esse empresário vai sentar e eu vou perguntar para ele, qual é a tua meta? Quem é que vai pagar esse atleta? Quem é que vai manter esse atleta de Curitiba? Pagar casa, carro, comida... É você? Sou eu. Vai pagar o salário? Vai pagar o salário. Perfeito. 10% do Curitiba, o resto é teu. É o clube que vai botar na vitrine, que vai pagar o salário, então é 50-50. Quer? Quer. Não quer um abraço para o gaiteiro. Vai procurar a tua turma. Entendeu? E isso que você falou do empresário, eu já dei o recado. O empresário, mau caráter, que chegar no Curitiba, ele vai chegar uma vez, a segunda vez ele não vai ter chance. Porque hoje funciona, o senhor tem experiência, deve saber disso. O senhor está atrás de um jogador, um jogador que o Curitiba quer trazer, do empresário X. Aí o empresário falou, tudo bem, eu trago o jogador que você quer, mas para isso você tem que levar junto o fulano também. Como acabar com isso? Porque isso tem muito hoje em dia. É difícil. Quem trouxe o Edson Bastos, para o Curitiba? Fui eu. Quem veio junto com o Edson Bastos? O Jesse. Turma de Guaratinga e tal. Negotiação casada. Eu te libero o Edson, o que você quer, mas tem que vir o Jesse. O Jesse também. Eu cheguei para o Edson e disse para o Edson, como é que é esse Jesse? O Edson, não, Jesse, você boleiro não fala mal de boleiro. Sabe? Isso não existe. Ah, bom, rapaz. Aí foi um sucesso. Foi. Entendeu? Foi um sucesso. Foi titular do Curitiba. Mas foi na sorte, então, né? Não, mas isso existe. Porque eu disse que eu digo que... A negociação casada. Agora, você tem que ter informações. Você não vai trazer. A hora que vem o jogador casado, você vai ligar para o interior, vai ligar para os teus amigos, empresários. E abre mão do principal que você quer para não trazer os dois? Depende da... Tem que haver um equilíbrio. Do equilíbrio. Quem trouxe para o Curitiba o Vanderlei foi eu. O Vanderlei eu trouxe para o Curitiba do Paranavaí para ser reserva do Edson Bastos. Sim. Hoje, quem é o Vanderlei no futebol brasileiro? É um candidato até titular da seleção brasileira, que estava Cássio Vanderlei, Cássio Vanderlei. Entendeu? Isso existe. Esse é um risco que pode ocorrer. Vou errar? Evidente que eu vou errar. Não tenha a menor dúvida que algumas vezes eu vou cometer erro. O que você tem que fazer é tomar o máximo cuidado para que começa, cometa o menor número de erros possíveis. Eu tenho uma pergunta. Eu estou falando assim, a gente até... E tem empresários... Fica com a sensação... Diga. Tem empresário, empresário. Eu tenho uma relação de empresário de altíssima confiança. Entendeu? Pessoas que eu confio e que são amigos de longa data. O senhor sabe por que... Só um pouquinho, mas o senhor sabe por que eu falei isso? Porque às vezes é esse tipo de negociação que acaba inchando o elenco dos clubes. Porque você vai trazer um, acaba trazendo dois, três. Aí para trazer outro, você tem que trazer mais dois. E aí eu acho que tem muito disso no Curitiba hoje. A gente vê... Eu vou lhe dar dois exemplos de jogadores. Tomás Bastos e o Jetterson, do Jota Marossel. Para mim, o Curitiba estava atrás de um e teve que trazer o outro. Então está aí. São dois jogadores que não são jogadores de primeira divisão. Então eu acho que esse tipo de negociação, para mim, faz muito mal ao futebol brasileiro. É. Por que isso? Às vezes, respondendo a tua pergunta, às vezes o interesse grande de um atleta te obriga a aceitar o outro. Desde que esse atleta realmente tenha uma tradição, não quer dizer... Às vezes ele não é titular. Nós temos aqui a história do Curitiba, jogadores aqui. Vamos falar um pouquinho. Vitor Ferraz. Era vaiado para o nosso torcinho. Sim. Hoje é titular do Santos. Certo? O Ceará. São vários casos. Entendeu? Ah, não deu certo. Era vaiado para a torcida. Criticado. Sim. Nas mídias. De repente foi lá, foi campeão do mundo lá no... No Internacional. No Internacional. Então isso ocorre. Isso pode acontecer e deve acontecer, porque isso faz parte do futebol do dia a dia. Você não tem como evitar isso. Só que o problema também é que além de inchar o elenco, o que acontece? Ele faz com que você não consiga utilizar a base, né? Porque eu vou dar o exemplo. É, eu vou dar o exemplo do Mosquito hoje para o senhor, que é o grande nome da base do Curitiba hoje. O Mosquito olha para o grupo principal e lá tem, né? Tuberola, Filigrana, Rildo e Jefferson. É, mesmo. Ele nunca vai jogar. Quem que vai bancar um menino desse, sendo que o empresário chegou e precisou? Porque o caso do Filigrana... Eu tenho umas histórias no futebol. Eu vou falar para você, porque já passou. Algumas coisas que eu cometi e não deveria ter cometido. Mas jogava Curitiba com o Atlético no Pinheirão. Nós estávamos ganhando o jogo 2 a 0. O Carlos Alberto estava arrebentando. Faltava 15 minutos. O técnico nosso era o Edu. O irmão do... O Zico. Naquela época o diretor de futebol, que era eu, sentava no banco. Você sentava no banco. Com 15 minutos, o Edu chama o Tobi. Eu disse, o que você vai fazer? Não, eu vou tirar o Carlos Alberto e botar o Tobi. Você não vai fazer nada. Tobi, senta lá que você não vai entrar. Não devia ter feito isso. Me arrependo, mas fiz. Na hora da emoção ali... Mas fiz, entendeu? Aí o Edu deu uma declaração aos jornais que a partir daquela data ele não acataria mais decisões do vice-presidente de futebol. O Baiar convocou numa sala, ele entrou e disse, se vocês me chamaram aqui por causa daquela da que está na Gazeta do Povo, no jornal, é aquilo mesmo que eu falei e não muda nenhuma palavra. Então o senhor está despedido, o senhor não é mais treinador no Curitiba. Ele ficou pálido. O cara tinha acabado de ser campeão. Como eu tinha assumido o cargo de vice-presidente no momento que ninguém queria assumir e pegar a bomba no Curitiba, o Baiar disse, não, eu disse, o Baiar, fica com o teu treinador, eu vou para a minha casa, o cara foi caminhando o Baiar, disse, não, não aceito isso. Ele disse, o Jardim é meu amigo. Nesse jogo do Fluminense, quando me chamaram, ele me procurou no Maracanã, me abraçou e tal, eu dou risada. Mas não foi só essa, foram várias situações que nós cometemos, o Evangelino, de chegar para o treinador. Eu acho o seguinte... E o senhor não faria mais hoje? Não sei. Eu, como presidente, eu não vejo a possibilidade de você montar uma equipe e ficar dependente e dar opinião no treinador. O senhor bateria de frente com o treinador. Eu não vou escalar o time, mas o treinador tem que conversar comigo e dizer por que ele põe o Dudu de lateral direito. Ele tem que provar para mim por que ele está fazendo aqui. Dá uma explicação. Mas o senhor acha que isso, me perdoe, mas com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, não devia ter falado isso, mas o senhor acha que isso não é um retrocesso no futebol atual? O dirigente chegar no vestiário e peitar o treinador porque não escalou o jogador que o senhor acha que deveria escalar... Você nunca vai fazer isso no vestiário. Você vai fazer jantando com o treinador na sexta-feira à noite e não é concentração. Você fez o banco sentado com o Edu Coimbra. Aquela é hoje. Aquela não faria mais isso. É isso que eu perguntei. Não, porque não tem mais possibilidade. Mas faria no jantar. Talvez até fizesse. Mas no jantar, desde que ele me explique. Vamos seguir outro exemplo. Paulo César Carpegiani há anos atrás ele pôs o Jorjão de centroavante. E isso eu não admito no futebol. Entendeu? Não admito. Isso é um absurdo. Agora, se ele provar para mim que vai render o porquê que está fazendo por a mais, eu não vou escalar o time. Nós cansamos de fazer isso. Eu e o Evangelino de tirar a atleta que ia jogar coisa, entendeu? Não vai jogar. Isso nós fizemos no mundo do futebol. Não vai jogar, vai jogar fulano. Ia jogar o ciclano com o Chiquinho. Doutor Vialli, essa política do futebol de 50 anos atrás, o senhor acha que ainda é praticável no futebol de hoje? O senhor acha que... Porque o senhor tem a favor e tem isso a favor e contra. Eu já ouvi gente dizendo que João Carlos Vialli é a volta ao passado. mas tem gente que usa isso como um candidato experiente. Hoje a campanha política do Curitiba se baseia no novo, o moderno e o velho. O velho sou eu. Esse novo que está aí, eles me ligaram só no bom por respeito. Três. Dois. Três. Três pessoas me ligaram que estão... Com a seguinte proposta. Vialli, abra a mão da tua candidatura presidente, você não tem outro nome hoje no Curitiba que entenda mais do futebol de você. Se alguém vier aqui que eu já dou os nomes. Que entenda mais do futebol de você. Você abre mão. Nós te contratamos como diretor de futebol profissional bem remunerado e nós tocamos a parte administrativa e você toma futebol. Eu disse pra ele, meu problema não é dinheiro, é um sonho de vida me dedicar à presidência do Curitiba e não aceitei. Foi um dos motivos, inclusive, que saiu a terceira chapa porque me convidaram pra uma reunião lá na Fancar num domingo de manhã e eu não fui naquela reunião. Exatamente porque existia pessoas ali que na segunda estavam falando com A, na terça com B, na quarta com C, na quinta com D, estavam se oferecendo pra ser G5, outro pedindo pra ser presidente do conselho, então aquilo não servia. Entendeu? Pra ser diretor de futebol, estou respondendo a tua pergunta. pra ser diretor de futebol profissional, remunerado, o Vialli é jovem, tem ideias modernas e atuais. Pra ser presidente de Curitiba, o Vialli é antigo. Quem seria o seu diretor de futebol? Já existe o diretor de futebol, já está contratado, é um atleta, ex-atleta do Curitiba, não vou trazer gente de fora, pode ser até que trata, nós estamos conversando com alguém que hoje está fora do país, mas que já trabalhou no futebol, muito experiente, que quer voltar pra cá, mas... Não vai dizer o nome agora. Eu não tenho... O senhor já está nos depoindo há três horas. Eu estou pensando em dizer o nome hoje à noite na nossa apresentação, não tem de lá 300 pessoas. Então adianta pra nós, doutor. Você pode adiantar pra nós que o seu programa vai entrar na sexta-feira. Nós vamos colocar depois, já vai ter sido o jantar. Até o final eu vou dar uma pensada. Uma coisa eu aprendi, uma coisa eu aprendi no futebol. O segredo... É a alma do negócio. É a alma do negócio. É, e até... Quando você começa a falar, bem, tal e coisa, mas já está, é um... Já foi dito. É um atleta querido, é um atleta respeitável, foi histórico, foi campeão do Curitiba, capitão do Curitiba. Que ano foi campeão do Curitiba. Ah, bom, você quer o quê? Você quer o quê? Quer o nome com quem é casado, qual era a posição dele. Era meio de campo. Eu sei que se eu me der o ano, ele diz o que é. Não é de campo. Não é de campo. A gente precisa fazer mais um intervalo da Vialli. Então, quer dizer, o Vialli é um cara que tem... Acabou? Acabou. Vamos para o senhor termina no... A gente já volta, um instante só. A TV Cochanautas está de volta, hoje conversando com o João Carlos Vialli, candidato a presidente do Curitiba, nas eleições de 9 de dezembro, pela chapa Sangue Verde. O doutor Vialli apresentou algumas soluções para o clube, especificamente no departamento de futebol, para os próximos três anos. Mas a gente sabe que algumas dessas soluções só são possíveis com dinheiro, a maioria delas. O Curitiba tem uma dívida de mais de 200 milhões. 250. Como é que o senhor vai fazer para pagar essa dívida? nos dá ainda um time de futebol para torcer. Vocês fizeram essa pergunta para os outros dois candidatos? Sim. E eles não responderam para vocês? Eu estou perguntando para o senhor. Não, não. Quero saber primeiro. Eles não responderam para vocês? Aqui quem pergunta somos nós e o senhor responde. Se eles são candidatos a presidente e não responderam isso, se eles tivessem participado da reunião convocada pelo presidente do clube, eles teriam conhecimento da situação anual financeira futura do Curitiba. Mas a sua solução para esse problema qual é? O Curitiba hoje tem um problema. A parte administrativa do Curitiba está funcionando muito bem. Embora o presidente tenha sido tapanhando um pouquinho, levando um pouquinho da dada ao futebol, a parte é da administrativa do Curitiba. A dívida do Curitiba está equacionada em 20 anos. Representa um valor, mais ou menos, para você pagar mensal, de 500 mil reais. Trotorque, dívidas trabalhistas. Até porque a dívida trabalhista está tudo a longo prazo. As verbas de televisão para 2018 ainda não foram antecipadas. E a partir de 19, 20, tem a verba da interativa que vai deixar o Curitiba na condição de trabalhar tranquilamente desde que a pessoa tenha a cabeça no lugar. Existe um grupo, para vocês estremando, um grupo, a Rede Globo, a Rede Globo, deu 230 milhões de Corinthians e 230 milhões de Flamengo, passando valores menores para outros clubes. Foi formado um grupo que já se reuniram, já vão ter nossa reunião agora, no começo do ano, composto por Santos, Palmeiras, Bahia, Curitiba, Atlético. Uma espécie de grupo dos 13? Algo parecido? O Internacional está entrando, são sete clubes. Esses clubes vão fazer uma negociação, vão sentar e vão fazer uma negociação conjunta com a Rede Globo. O que vai acontecer? A Rede Globo, para fazer a transmissão dos jogos, ela precisa do sim desses sete clubes. Se ela não tiver o sim desses sete clubes, ela não pode fazer as transmissões. Pode ser Curitiba e São Paulo, vai precisar de todos eles aprovando. Eu fui anos atrás, quando eu era vice-presidente, quem ia às reuniões dos clubes do 13, em nome da federação, que sempre recebe convidado ali. E eu fui a uma reunião do clube dos 13, e deram um papel naquela época, só para vocês também lembrar o que tem, o Curitiba tinha uma cota, era um terço de Goiás, Santa Cruz e Curitiba, se não me falha a memória. Tinha um valor de uma cota. Eu peguei o papel, tinha lá São Paulo, uma cota, Palmeiras, uma cota, enfim, todos os grandes clubes tem uma obra de uma cota. Vasco, duas cotas, Curitiba. Eu estava sendo presidente de São Paulo aqui, presidente de Palmeiras. Eu falei, o que é isso aqui, Vasco, duas cotas? O que é isso aqui? Ninguém me respondia. De tanto que o perdão da moça ali, de tanto eu enchei o saco, a casa do Palmeiras, o negócio é o seguinte, quando começamos a fazer o acerto com a televisão, o Eurico Miranda disse que se o Vasco não tivesse duas cotas, ele não assinava. E como eu precisava de unanimidade, nós permitimos que o Vasco tivesse duas cotas. Coisas do Eurico Miranda. Um clube. Hoje tem sete. Se você tem sete, o que a Rede Globo está esperando? Ela espera, como tem eleições em três clubes, Santos, Curitiba e mais um, ela espera que, pelo aperto financeiro, vamos viajar a eleição. Ele vai correndo atrás da Globo pedindo antecipação de verbas, porque tem coisa para pagar. Entendeu? Que isso quebre esse grupo através dessa possibilidade de um clube correr atrás. Mas isso eu acho que não vai acontecer. Esses sete clubes fechados existem uma possibilidade muito grande que você consiga aumentar substancialmente esse valor que você recebe, entendeu? Trazendo uma verba que não está dentro das perspectivas do clube. E, a partir de 2019, o que vem da TV Interativa, são 70 milhões por ano, que eles já anteciparam 38. Não era 40? Eu não sei de... É, parece que são 200, 210 milhões, acho que 70, talvez mais. Mas eu acho que é isso aí. O clube vai ter uma maneira de trabalhar com uma certa tranquilidade. Então, o grande fúria... Diário entrando tem. Eu não falei para vocês, espero que os outros venham. Eu já entrei em contato com uma pessoa que é o Folador... Você vai dar o terceiro nome para mim. Não, esse eu vou dar o primeiro. Que é o Folador, que vocês conhecem, que é um especialista de finanças, já sentei com ele. E eu vou ter um assessor especial para gerenciar a parte financeira do Curitiba. O futebol vai ser comigo. Não vai ter contratação do jogador que não seja na minha sala, conversa com o empresário que não seja na minha sala. Pode participar todo o depósito do futebol. O senhor seria uma espécie de presidente e diretor de futebol ao mesmo tempo? Eu vou mexer em tudo. Eu sou chato nisso aí. Eu acho que o futebol é um espetáculo. Que não começa com apitar o jogo e terminar. Começa no momento que a pessoa sai de casa com a esposa, com a filha, que é atendida pelo porteiro, será que está sendo bem atendida? Que ela entra no estádio, será que os bancos, ela vai encontrar os bancos limpos para ela sentar? Será que no momento que a esposa, a namorada, a filha dele quer num banheiro, ela vai encontrar um sanitário em condições, com papel higiênico, alguma coisa que precisa? Na hora que um netinho ou uma filha tiver fome, ela vai numa lanchonete e aquilo vai estar funcionando? Eu vou. Gerenciar em tudo. E vou fazer uma coisa inédita no futebol, eu vou ter uma reunião mensal com 100 torcedores associados, pagantes do clube na arquibancada para discutir o Curitiba, o dia a dia do Curitiba. Como eu vou trabalhar no Curitiba, eu vou fazer das 3 às 5 no horário que eles vão ter o microfone e vão trazer as queixas. Uma espécie de ouvidoria. Ouvidoria, que eu vou fazer. Estão sendo bem atendidos, o que está acontecendo, quais são as ideias, quais são as soluções que vocês acham? Entendeu? Vou fazer isso, entendeu? Mas 100, eles têm que se cadastrar, mas têm que ser torcedores associados. O que o senhor acha do estádio novo? Dessa polêmica toda que se criou aí, que surgia só quando o clube estava perdendo. Agora, essa semana, deve aparecer um novo estádio novo, uma maquete nova. É uma intenção sua construir um novo estádio ou não? De jeito nenhum, de hipótese nenhuma. O estádio do Curitiba é outro da glória. Mas o senhor admite que o estádio precisa, no mínimo, de uma reforma. Sim, mas isso é primário, fundamental. Por isso que eu tenho no meu G5 um Luciano, que é um engenheiro conhecidíssimo em Curitiba, a tradição. Nosso padrinho é o Arruda, que sempre ajudou o Curitiba, que temos ali o sogro sentado na cadeira que está conosco, que foi convidado, que era meu nome para ser presidente do Curitiba, o Arruda. Ele disse, eu não tenho tempo, eu estou saindo da empresa 10, 10 e meia à noite, mas contem comigo, eu vou ajudar vocês e estarei à disposição. Então, nós vamos montar um grupo de engenheiros que vão definir essas reformas no estádio. Vamos começar por onde? Vamos começar, fazer um projeto, não de um ano, de três anos, um projeto de dez anos, mas que tenha uma sequência de projetos, que daqui a três anos se eu vier e sair da presidência, quem entrar, vai tocar esse projeto. Qual é o problema? Me parece que o maior problema hoje é a parte dos fundos, principalmente a parte ali do 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 dos dois lados, trazendo isso a uma proximidade, tudo isso existe é viável uma coisa que o pessoal os adversários não sabem, que o Curitiba tem lá, comprou um centro de treinamento que a diretoria é criticada hoje porque é uma reserva ambiental e só pode tirar 20%, isso já foi resolvido uma boa notícia para a torcida, foi resolvido foi liberado 80% através das negociações políticas que eles fizeram isso não foi trazido e eu, nesse sábado recebi o projeto de um engenheiro que participou atrás, me deu de presente e vou apresentar o projeto do novo CT do Curitiba, lógico para fazer isso nós vamos ter que correr atrás de patrocinadores, de patrocínios mas existe um projeto pronto se não me engano dá para fazer até 20 campos de futebol dentro do projeto que ele tem então são notícias boas para a torcida, são coisas nada estádio do Curitiba é no Alta Glória agora falam em construir um novo estádio falam em vender isso a mim trouxeram uma informação que o pessoal não sabe que o estádio Couto Pereira foi doação da família Couto Pereira e na doação não é permitido a venda do estádio então tudo o que falaram até agora vamos fazer o estádio e vender aqui não é possível eu ainda não chequei isso no registro de imóveis mas falei com um engenheiro nesse sábado que me disse que depende de uma alteração profunda na lei de zoneamento porque a lei de zoneamento atual prevê que você pode Couto Pereira Durival de Brito e Baixada você só pode ser você não pode nem fazer prédio tem que ser para estádio de futebol então são muita coisa que a gente tem que entrar eu não fui atrás disso mas vamos atrás mas nós vamos mexer no Couto Pereira não tenho dúvida escuta aqui qual é a média de público que você tem no Couto Pereira? hoje? é, média isso é 10 mil? 10 mil o estádio tem capacidade para 36 mil pessoas vai jogar quando com 30 mil pessoas? numa disputa final de Copa do Brasil de Libertadores uma vez duas vezes por ano então você não precisa fazer ideias mirabolantes embora embora eu tenha na cabeça um projeto que eu vou falar para vocês que eu estou escondendo se você chegar hoje se você chegar hoje Podestro que é quem comprou lá o Pinheirão o Pinheirão e disser para ele vamos fazer estádio ou qualquer qualquer investidor do futebol brasileiro primeiro para você falar com os investidores que estão brasileiros na questão de estádio você tem que se credenciar para ir no em Pinhais no Complexo Penal de Pinhais onde eles estão todos lá certo? então os grandes construtores não estou falando alguma coisa não de jeito nenhum então todos os grandes investidores do futebol brasileiro estão hoje no Complexo Penal de Pinhais então isso é um absurdo tá? trazer dinheiro de fora fazer da China da Europa 102 milhões de euros a 10% ao mês isso é inviável mas se você chegar para o destino e apresentar para o destino e eu vou fazer isso aliás isso já existe já foi feito por esse próprio engenheiro que doou de presente coisa um complexo um estádio coberto para 40 mil pessoas associado a um centro de convenções com um hotel na frente de um shopping que vai inaugurar ano que vem com 475 lojas um hotel uma bandeira Ives uma bandeira barata por exemplo um centro de convenções então o estádio vai ser usado para futebol para teatro para luta de EMA para shows e centro de convenções que o cara vem centro de convenções salões ali acoplado no canto deixa a esposa no Ives ela atravessa a rua vai para o shopping então se você apresentar isso se ele vai aceitar ou não mas isso não é prioridade sua não é prioridade da sua gestão não não é prioridade mas é uma hipótese o que eu preciso eu preciso ter certeza da viabilidade do estádio Conto Pereira isso que vai dizer é o grupo de arquitetos que vai dizer o estado é viável e uma reforma é suficiente certo? Doutor Viagre o senhor falou aí em prisões e enfim alguns casos aí que nos remete a um passado até recente né de um presidente de federação do do Paraná que se envolveu em casos absurdos de superfaturamento e histórias de que é bom nem lembrar e com essa pessoa o senhor teve uma relação profissional o senhor chegou a trabalhar com o Moura na Federação Paranaense era um dos vice-presidentes do Moura mas não 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 foi investigado por causa do problema do Moura pela Polícia Federal fui chamado na Polícia Federal o delegado sentou na minha frente o que o senhor nunca assinei um cheque na Federação fiz questão de nunca cometer essa verdade toda vez que trouxeram um cheque para o presidente não é comigo não é comigo tinha seis vice-presidentes quem assinou o delegado perguntou para mim se eu tinha conhecimento da situação financeira da Federação eu disse não não tinha conhecimento nenhum meu negócio era futebol e era o que eu tocava futebol mas o senhor vice-presidente eu era um dos vice-presidentes tem seis vice-presidentes entendeu e não teve conhecimento então nunca foi provado principalmente quanto a minha pessoa e dos outros vice-presidentes tanto que nós somos chamados de um grupo de advogados eu e o Darcipiana Darcipiana que na época foi para o Paraná que vocês conhecem e o advogado para nós caem fora caem fora porque daqui a pouco vocês podem ser responsabilizados e ter o patrimônio de vocês por causa de problemas com a federação onde nós caímos fora pedimos demissão da Federação Paranaense mas faz parte da vida o Moura tinha uma cabeça muito inteligente ele mandava na CBF ele mandava no Ricardo tanto que naquela época que veio a seleção brasileira aqui que ficou no hotel hoje é o Hospital Vita quem ficou lá quem ficou lá uma semana com a seleção brasileira foi eu o Paulo César foi aí que naquele momento que eu fui convidado para ser diretor de futebol da CBF não aceitei porque eu tinha que passar de segunda a sexta-feira no Rio de Janeiro e eventualmente nos fins de semana eu teria que viajar para assistir alguns jogos eu tinha esposa crianças pequenas minha empresa minha clínica de fraturas da Vila Aura Hospital Cajuru e eu não aceitei o salário era bom a gente precisa fazer mais um rápido intervalo aí a gente já volta então chegou nos 18 minutos mas não são 18 minutos agora é mas a gente ainda tem bastante assunto para o último volto a gente já volta um instante só A TV Cochanautas está de volta com o seu programa especial hoje entrevistando João Carlos Viali da chapa Sangue Verde Dr. Viali com 50 anos de futebol o senhor não cai mais em rascadas ninguém engana o Viali até já fui enganado algumas vezes e isso faz parte do dia a dia da gente momento mas já fica encadejado eu tenho muita história para contar mas antes da gente entrar em alguns detalhes eu queria saber hoje da sua vida por que ser presidente do Curitiba num momento difícil do clube com dívida com há 6 anos brigando só para não cair a gente sabe que isso na verdade é uma encrenca da onde o senhor vai arrumar tempo para se dedicar integralmente ao Curitiba em primeiro lugar é um sonho de vida certo em segundo lugar eu sou uma pessoa que tudo o que eu desejei na minha vida eu tenho na vida profissional eu não preciso mais trabalhar eu sou produtor de cana-de-açúcar então quando vocês reclamam que surgiu que o álcool aumentou eu fico contente tem uma propriedade no norte do Paraná no noroeste do Paraná que hoje eu fiz um contrato até no começo com a companhia melhoramento do norte do Paraná assinada pelo Gastão Mesquita lá de São Paulo tanta coisa e eu não preciso mais trabalhar eu vivo de renda entendeu gosto do Curitiba a minha esposa sempre dizia porque eu ia à loucura quando eu abri o jornal e via lá Curitiba quer trazer o Ronaldinho Gaúcho eu ficava irritado Curitiba quer fazer isso Curitiba quer construir um estádio na cidade industrial lá que você vai construir um estádio 18 horas ninguém consegue andar porque são 14 quilômetros de congestionamento depois você para o carro você vai sair e não vai achar nem as rodas certo são ideias absurdas e isso me revolta entendeu eu acho que são coisas simples e que não há necessidade de trazer essas loucuras para para dentro do Curitiba a administração do futebol em si pela tua experiência você não precisa fazer isso sabe a minha ideia é o arroz com feijão coisa simples não complicar ser positivo procurar resolver as coisas e nesse ponto eu não tenho medo de desafio nunca tive medo de desafio e já aproveitando você contando a tua experiência para a gente a gente começa a pensar nossa é fácil o negócio o que que a administração atual que está aí o que que erraram tanto as últimas administrações na verdade para a gente estar seis anos aí só brigando para respirar o que você tem eu sei mas eu gostaria que você perguntasse para eles mas o senhor sabe você sabe vocês sabem mas o que que o senhor vai fazer diferente mais ou menos nesse sentido a pergunta porque o senhor deve estar analisando a gente está cansado na verdade de seis anos de briga para não cair o que que pode ser diferente para que essa situação se modifique primeiro tomar cuidado com a montagem da equipe do futebol trazer jogadores não em fim de carreira jogadores que tem interesse de progredir que tem interesse em comprar casa para a família que é que precisa pessoas desse nível na fase de 21 a 25 anos procurar garimpar no futebol brasileiro interior de São Paulo Rio Grande do Sul através de amigos conhecidos através de funcionários do clube que vão assistir determinados partidos porque no futebol não existe isso você chegar para mim e dizer Viale eu estive lá em Criciúma vi um jogo que tem um centroavante o cara fez três gols o cara é um espetáculo eu vou perguntar a você quantas vezes você viu o cara jogar não, eu vi uma partida o que é isso eu vi um cara jogar no meio do partido o Curitiba trouxe o Neinha do Santa Cruz lembra você que era artilheiro isso não é do meu tempo lembra você do Neinha esse rapaz chegou aqui em Curitiba ele fez não, terminou a estreia ele fez quatro gols quatro gols na estreia depois não fez um gol nenhum no Curitiba mas a gente teve recentemente o Vital na verdade fez quatro gols teve recentemente o Everton Costa que o Curitiba trouxe ele por conta da partida contra o Caxias que ele arrebentou com o jogo por isso que você tem que tomar um cuidado o Curitiba hoje o Curitiba tem hoje fez um gol o grande sonho meu no Curitiba era montar uma central de inteligência o que é essa central de inteligência de goleiro a ponta esquerda você vai ter série A, B, C e D idade cor casado solteiro quantas vezes foi expulso a vida do atleta descobri que o Curitiba já tem isso chama-se Unifit só que não é usado certo não é usado porque as pessoas que não consideram não dão importância a isso entendeu então você vai entrar no clube que tem um setor que hoje trabalha o Borba e o Italiano trabalham lá mas que não é usado que trazem para as pessoas aqueles atletas que fazem o resultado e não é usado então está tudo pronto então eu fui nessa reunião no Curitiba eu tive a melhor das impressões do ponto de vista administrativo quando entrei no clube eu vi assim um clube organizado um clube com as coisas no seu devido lugar então do ponto de vista administrativo eu acho que eles estão deixando a casa em ordem pelo que foi passado na reunião equacionamento pagamento da dívida existiu o presidente no passado que tinha que tinha relacionamento com 24 escritórios jurídicos da advocacia em Curitiba a partir do momento que o Curitiba trouxe trouxe se dá risada mas é verdade a partir do momento que o Curitiba trouxe esses problemas para dentro do Curitiba o problema foi equacionado a dívida do que foi até lá do David que era de 20 milhões o Curitiba ganhou entendeu quer dizer a dívida do Lincoln que o Curitiba queria equacionar os advogados disse não espera aí que nós vamos chegar lá uma dívida trabalhista que tinha que era porque o Curitiba não estava adequado que era de 1 milhão eles fizeram adequação e receberam por parte da juíza um elogio e a multa ficou em 30 mil entendeu então as coisas podem ser resolvidas não é um sabe você tinha bom montar agora o que que eu vejo na diferença o Vialle vai estar no Curitiba segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo vai estar na concentração vai estar almoçando com o jogador você não precisa o jogador não gosta de psicólogo o jogador não gosta de trazer psicólogo para fazer a cabeça dele não gosta a simples presença tua no campo de treinamento o presidente está aí é suficiente eles respeitam mais eu nunca em 50 anos de futebol falei mal de um atleta na latinha que a língua é nossa na latinha nunca chamar o atleta na minha sala e aí a conversa a conversa ali dentro do caso não posso nem dizer os termos que estamos lá que é utilizado a fala do ar eu posso dizer entendeu então é isso que é o futebol você tem que ter vivência e experiência no momento que você faz uma partida que você acha que vai ganhar de 5 a 0 e perde para um asa para um arapiraca de 1 a 0 e os repórteres aproveitam esse momento para chegar e provocar o que você acha do cara e você entra nessa você tem que ter cabeça e estar preparado vamos fazer não é momento para esse tipo de avaliação depois nós vamos discutir entendeu então são coisas quando se fala em João Carlos Vialli no Curitiba vem à tona vários momentos marcantes na história do próprio Curitiba o senhor participou como o senhor já mesmo disse para a gente graças a Deus se você botar numa balança o positivo está lá em cima que bom o título de 85 é um exemplo disso mas também nós temos alguns episódios como o senhor ter participado da formação do elenco que rebaixou o Curitiba no centenário daquela decisão de não ir a campo vamos corrigir a sua pergunta eu fui chamado no Curitiba em setembro em setembro depois que o elenco já tinha sido formado o elenco estava montado e eu fui chamado para socorrer um clube que terminou o primeiro turno com 16 pontos terminou a rebaixar terminou com 45 o senhor acha que o senhor ajudou a melhorar o rendimento nós fizemos 29 pontos mas deixa eu só terminar minha pergunta tudo tem resposta o senhor participou também em 89 da decisão do Curitiba não ir a campo contra o Santos onde o Curitiba acabou rebaixado que foi o único o único voto vencido que queria viajar pelo senhor o Curitiba ia a campo ia a campo a minha ideia é a seguinte como existiu uma liminar a decisão foi do Baiar Baiar, Maranhão Pereirinha e o Edgar Abdala no Bar do Pininho no sábado de manhã nós fizemos uma reunião na sexta-feira à noite em que todos definiram que o clube ia viajar e a minha testemunha disso é o Fernando Gomes eu cheguei no clube no sábado uma hora para pegar o ônibus de mala o Fernando Gomes passou de carro e disse o que o senhor está fazendo aqui eu digo não, nós vamos ver doutor o Baiar e o Baiar não me comunicou porque sabia que eu ia você era contra sabe, que era contra o grande erro meu naquele momento eu devia ter me demitido do cargo da vice-presidência para acordar mas a minha ideia era a seguinte como existiu uma liminar o Curitiba deveria ir a juiz de fora no momento que fosse iniciar a partida eu entraria com aquela liminar em campo e diria para o juiz esse jogo não pode ser realizado tem aqui uma liminar que impede a sua organização o que o juiz ia fazer não, vou tocar a partida eu ia na mesa e eu jogava sobre protesto essa foi a minha ideia foi voto vencido o Ricardo Teixeira ligou para o Moura e colocou um avião à disposição do Curitiba pago pela CBF para pegar o plantel no domingo de manhã levar para jogar para jogar para a juiz de fora para jogar e ali foi jogada uma oportunidade de sebi que eu quero brasileiro era um grande time não, não, não e o Baiar não quis o Baiar estava licenciado o Baiar estava licenciado quem estava no comando era o Mauro Maranhão e o Baiar disse acata a decisão do presidente em exercício o Baiar podia dizer não, não vamos jogar então, por conveniência respeitando até o Baiar coitado mas não foi jogar essas coisas aconteceram e além desses episódios tem um que marcou muito a torcida comenta muito que é a questão da compra do goleiro do Irati o que que o senhor pode falar? tentativa de suborno do goleiro reserva do goleiro reserva coisa inteligente é, goleiro reserva olha aqui tenho 50 anos de futebol nunca na minha vida profissional de futebol médica jamais eu fiz qualquer contato com o atleta qualquer contato fui dirigente da federação fui dirigente do departamento de árbitro durante 6 meses quando houve aquele problema lembra-se que houve? eu diria falar com o juiz falar com qualquer atleta simplesmente caí numa armadilha montada por um dirigente do clube do Irati um advogado que é sócio de um advogado conhecido em Curitiba um radialista que está aí hoje de passado duvidoso você não quer falar os nomes? eu não vou falar o nome por respeito a ele recebi um dossiê da vida desse rapaz e está guardado comigo até hoje entendeu? e houve uma gravação que eu não disse nada mas fui fui julgado fui punido e paguei pela punição mas por que a armação? por que o senhor acha que foi armada? como é que foi essa armação? como é que foi essa armação? porque já estava armado porque é difícil você contar a história real mas nós recebemos uma comunicação e é a primeira vez que eu estou fazendo isso na televisão de que alguém estava oferecendo uma importância ao clube do Irati para que alguns atletas do Curitiba fossem machucados naquela partida ou fossem expulsos e se nós poderíamos naquele momento cobrir aquela oferta financeiramente se você é diretor de futebol se você é diretor de futebol duvido que qualquer um de vocês num cargo de vida dissesse não duvido ou qualquer um dos que estão me escutando hoje não dissesse não ou um dirigente de futebol brasileiro esse lá quando eu peguei eu estava eu estava indo almoçar e tinha uma pessoa no telefone quando eu fui deixar a chave na coisa me deram o telefone aí querem falar com o senhor eu peguei o telefone não sabia qual era o assunto e era o tal do Reserva que depois o goleiro o Reserva o goleiro Reserva o goleiro Reserva sim depois a a federação o inquérito mostrou que era uma que não tinha nada a ver com o time do Irati era o goleiro Reserva mais um preparador físico e mais um eram três que estavam fazendo o negócio ah doutor nunca fiz isso eu disse olha o negócio é o seguinte passe em Curitiba eu vou lhe pôr na conversão isso deu deu o que deu mas nunca na minha vida eu fiz qualquer contato ou mandei alguém fazer com qualquer pessoa atleta jogador duvido duvido e faço desafio vocês que consiga alguém que venha a público dizer que o Viagra conversou com juiz jogador coisa ou com o goleiro Reserva foi uma armação aliás é bom que se diga eu fui eu estava sendo punido por dar uma importância do meu bolso do meu bolso ao time do Irati tanto que o advogado na época não vou dizer o nome dele mas essa fácil você fez uma pergunta pelo juiz doutor Viagra nós sabemos que o senhor é uma pessoa bem sucedida na vida que o senhor tem uma situação o senhor quer dizer para mim que o senhor estava tirando 100 mil do seu bolso para dar eu disse o dinheiro é meu e com o meu dinheiro faço o que quiser eu tinha que botar um banco aguantei na minha família pressão muito grande para contar a realidade do que tinha acontecido entendeu aí você é torcedor do Curitiba você é torcedor do Curitiba o que ia acontecer se eu contasse a realidade fatos iam acontecer e que iam punir o Curitiba o Curitiba então fiquei quieto assumiu a bronca assumiu a bronca e não fui delator não fui delator e a torcida o torcido a coisa branca a torcida pode ficar tranquila que a Lava Jato também não está atrás de mim ok doutor Viagra para encerrar o Curitiba a gente sabe que na parte administrativa está inchado tem muita gente lá empregada sem função recebendo salários altos 2007 quando eu fui candidato a presidente o Giovanni me chamou ele tinha enxugado o clube o clube tinha 225 funcionários hoje está com 400 e 25 você vê como eu sei das coisas como é que o senhor vai fazer essa limpa ou não vai fazer a limpa eu não vou voltar para Curitiba para perseguir são as bruxos certo eu não vou entrar na Curitiba porque tem lá ABC que foi colocada por fulano se a pessoa trabalha à direita e for dentro da nossa auditoria de administrativo que há necessidade daquilo ele vai continuar trabalhando agora algumas coisas estão erradas eu vou até citar uma no jogo do Amador agora do Amador eu estava com o meu gê e no intervalo da partida seis quatro moças e dois rapazes todas de preto de crachado Curitiba com o que toca sentaram na nossa frente e ficaram assistindo o jogo o segundo tempo eu disse para o Gê eu vou lá perguntar o que eles estão fazendo não, não vai eu vou perguntar eu preciso saber se eu saber o que esses caras estão fazendo aqui então você entra no estádio hoje você vê gente de walk-talk andando pelo estádio às vezes tem mais gente de walk-talk do que torcedor algumas coisas provavelmente terão que ser corrigidas e revistas mas se você me convidar com o maior prazer que eu gostei de vocês apesar da ideologia política eu gostei de vocês eu virei aqui com o maior prazer quando vocês quiserem para discutir o Curitiba isso é importante para discutir as portas do clube estarão abertas para vocês sempre e desde que virem a gente atinja a meta que é vencer a lição torcedor do Curitiba é inteligente ele está hoje numa encruzilhada ou ele vai para a aventura ou ele vota na certeza a certeza é o Vialli ok boa sorte para o senhor obrigado e fica para o torcedor em casa escolher entre os três candidatos que oferecemos aqui a vocês durante toda a semana os vídeos estão aí disponíveis ficam à disposição de todos no Youtube qualquer dúvida volta lá assiste de novo se for o caso a gente reprograma uma nova conversa com um ou com o outro se julgar e necessário desejando ao senhor também como desejamos a todos os outros candidatos boa sorte e que se for o senhor o presidente do Curitiba que Deus o abençoe obrigado mas eu gostaria muito se possível de que a gente pudesse ter um debate com os outros dois candidatos olho no olho cada um dizer da sua experiência da sua experiência do Rio Grande o que pretende fazer para que o Verdão seja realmente nos próximos três anos um top 10 do futebol brasileiro e eu vou fazer isso tenho certeza que assim seja que Deus lhe ouça obrigado um abraço e aí Tchau